Oi, oi gente, olá! Cadê meu fone? Cadê meu fone, meu Deus? Boa noite, gente, tudo bem? Desculpa a demora, como eu disse, aqui em casa é tudo no supetão, na hora que dá. Boa noite. Como estamos? Peraí. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom, Falsa? Boa noite, boa noite, Cassia. Gente, boa noite, como vocês estão? Ah, oi, Bia, boa noite. Gente, peraí, deixa eu pegar o negócio aqui que tá frio. Ai, a minha almofada. Gente, licença, vocês já conhecem aqui um pouquinho. Boa noite. Gente, enquanto... Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Opa, boa noite. Gente, então, hoje nós vamos criar alguma coisa bem linda pra Páscoa. Eu não tenho uma coisa, assim, específica, mas eu tenho algumas ideias, tá? E eu queria mostrar pra vocês... Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quem aqui já fez uma caixa confeiteiro? Alguém já fez? Caixinha confeiteiro? Eu nunca tinha feito. Eu fiz a primeira vez ontem, só pra me ver como é que era. Mas pra quem não tem molde, quem nunca fez caixa confeiteiro, tem muitas caixas confeiteiros lindas, que são grátis no Fazendo a Festa. Bem bacana. Mas eu não vou fazer uma que já está pronta. Como vocês já me conhecem... Quem tá aqui por um tempinho já me conhece, sabe que eu gosto muito de usar papéis digitais, né? Folhas impressas. Então, aqui eu tenho, olha... Não sei se dá pra ver, porque a luz tá forte, né? Ó, agora acho que dá pra ver. Essa aqui, gente, essas folhas bonitas que eu tô usando aqui, olha... São da Estúdio 812. São papéis que eu coloquei, assim, né? São papéis que eu imprimi e que eu vou usar nessa caixinha que a gente vai fazer hoje. Então, eu tenho vários papéis diferentes. Eu tava com um plano e vou... Terminou de imprimir aqui minha outra folha. Só um minutinho. Então, a gente vai fazer... Eu vou criar um kit confeiteiro com vocês. Usando essas artes aqui, olha. Essa aqui é do Coelhinho, tá vendo? Da Estúdio 812. Eu vou colocar pra cortar aqui pra gente. Vou virar a câmera pra gente poder ver cortando um pouquinho. Só... A única coisa que eu vou cortar vai ser o Coelhinho aqui. Tá vendo? E só, assim, não é muito... Não são muitos cortes, tá? Então, gente, é mais ou menos isso. Mas nesse site, eu não sei se vocês têm costume de entrar no site, mas esse site, fazendoafesta.com, gente... Qual papel você usa para fazer a caixa? Ok. Esse papel que eu tô usando aqui do Coelhinho, ele é um fotográfico mate. 280. Se não tem 280, não precisa ser qualquer coisa, tipo assim, uma de 180. Fica bom. Então, gente, só tô colocando alguns papéis aqui na minha base de corte pra gente começar o trabalho. Enquanto isso, dá tempo da gente ir batendo um papo. Ai, fotográfico mate é bom demais, né? Então, eu tô pensando em fazer a nossa capa com esse azul lindo aqui, porque esse azul vai dar um contraste bem fofo com o... Com o Coelhinho. Vou colocando aqui pra vocês verem, tá? Desculpa, gente. Caiu, peraí. Ai, Jesus. Caímos. Desculpa, gente. Aqui, ó. É porque caiu o telefone. Oi, Camila. Gente, deixa eu ensinar um truque pra vocês. Pra quem usa base de corte. Olha aqui. Aqui também é a base. E eu tenho um papel que ele é papel US Letter, que é aquele 8,5 polegadas, tá? 8,5 polegadas por... Calma, gente, gente, que esse negócio tá instável. Deixa eu colocar assim pra gente ficar mais firminha. Ok. Desculpa. Desculpa que esse negócio tá caindo aqui. Agora vai. Esse aqui é um 8,5 por 11. Então, quando você vai fazer um Print and Cut, vocês têm que sempre se preocupar de botar aqui tudo nos cantinhos. Só que como eu não estou fazendo Print and Cut, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma linha imaginária. Olha aqui, ó. Da minha base. Nos dois cantos. Porque essa linha imaginária, o que vai acontecer? A minha máquina não vai cortar esse papel de qualquer forma. Então, eu consigo usar um papel US Letter, que ele é 8 polegadas por 11, pra fazer umas coisinhas a mais, utilizar mais o espaço no papel. Então, agora eu só tô colocando os papéis aqui na base, tá? Pra gente começar a cortar nossa caixinha. Eu separei pra gente. Olha, né? Olho na janta e no outro de você. Ah, obrigada. Então, eu compro os meus papéis no Amazon. Tô vendo aqui a pergunta. Que em Utah só se acha papel glossy. Eu compro os meus papéis no Amazon, gente. O que eu não compro no Amazon, eu compro na Michaels. Vieram alguns papéis pra mim do Brasil também. Mas assim, todo canto que eu vejo papel bom... Boa noite. Boa noite, amor. Todo canto que eu vejo papéis que eu acho interessantes, eu pego e eu compro. Ok. Então, minha segunda camada vai ser essa coisa linda aqui, gente. Ó. Ó, que lindo. Oi, Bruna. Boa noite. A minha impressora é uma Epson 3750. Só que eu tô querendo trocar ela pela Epson 4750. Vamos ver se a gente vai trocar ou não. Não sei te dizer se eu vou trocar ou não. Estou na dúvida. Talvez eu troque. Talvez não. Agora aqui, ó. Com a minha outra camadinha do azul. Eu vou vir aqui. E vou colocar no meu papel. E eu vou mostrar pra vocês aqui o minha... Como que eu tô fazendo com a base. Vocês tão vendo aqui? Olha aqui onde que eu falei. Que eu deixo uma linhazinha. Quando não é print and cut, tá? Se for print and cut, vocês não deixam essa linha. Mas se for corte normal, pode deixar uma linhazinha imaginária aí pequenininha. E o que que vai acontecer? Você vai conseguir ter um uso melhor, bem maior do seu papel. Então, gente. Eu vou começar. Vou virar vocês pra vocês verem. A gente vai cortar esse aqui, que é o primeiro. Que é print and cut. Esse aqui, gente. É glossy. Tá? Esse é glossy. E esse papel, ele é muito grosso. Ele é muito grosso mesmo. Então, pra esse papel que ele é muito grosso, eu uso a base... A lâmina de corte profundo. Mas quem não tem máquina de corte, pode cortar na mão também, tá, gente? Que super dá certo. Eu sou uma negação pra cortar a mão. Vou virar vocês aqui pra vocês verem a máquina fazendo a leitura, tá? Esse tripé meu tá uma belezinha, gente. Na hora de aposentar e comprar um novo. Peraí. Então, eu vou colocar aqui pra cortar no foto. E lá vamos nós. Gente, alguém de vocês aí trabalha com a máquina da Brother? Eu nunca usei, mas eu tinha curiosidade de saber como que é. A gente que tá nesse ramo acaba tendo curiosidade, né? Me indicaram a Epson 395. Eu não conheço. Eu não conheço a máquina, essa Epson. Eu, pra te falar a verdade, quando eu fui comprar a minha, eu comprei, eu olhei um pouco, não fiz muito pesquisa, muita pesquisa. E eu comprei a minha Epson e eu gostei. Essa Epson que eu tenho já é, na verdade, a terceira que eu tenho. Porque a gente vai provando, aí descobre que uma faz uma coisa, a outra faz outra coisa. E por aí vai. E, Fausta, eu vi que você falou que você tem a Skin Cut da Brother. Você gosta? Como que funciona? Funciona no mesmo jeito que a gente usa a Cricut com... Com SVG. Rápida a Cricut, né? Ela é bem rapidinha. Bem rápida. Tudo bem que essa imagem que eu selecionei, que eu montei, é uma imagem fácil. Mas ela é uma máquina que funciona bem rapidinho. Então, você consegue aproveitar bastante o seu tempo com essa máquina. Gente, pra esse projeto de hoje, como é Páscoa, eu separei algumas cores diferentes pra gente. Eu separei uns rosinhas, uns lilás, alguns tons assim. Mas se vocês quiserem uma versão de menino, vocês me falem. Se vocês querem, que eu vou montar pra gente também. Porque eu tenho uma versão de menino para caixa confeiteiro. Alguém aí gosta? Menino! Então, a gente vai montar uma versão de menino também. Que eu, aqui em casa, sabe que tenho dois meninos, né? Então, a gente vive nesse mundo azul. Vou fazer pra gente umas caixinhas de menino. Bem lindas. Dá pra usar. Com os tons de menina, menina, olha aqui. Eu acabo usando muitos tons pastéis pra Páscoa, para menina. Oi, Josiane, tudo bom, amor? Eu sou de Connecticut, nos Estados Unidos. Eu moro em Connecticut. Para menino... Fausto, eu não consegui ler seu comentário. Para meninos, eu uso marrom e verde. Um dos tons, né, gente? Mas esse tom marrom e verde, não tem como errar. Para menino, fica muito top. Muito lindo. Ok. A próxima caixinha aqui... A próxima parte que a gente vai cortar é a parte de baixo da nossa caixa, tá? Então, nós vamos cortar a parte de baixo da caixinha. E a gente vai começar a montar. O papel fotográfico mate, eu já uso na mesma configuração que o Glossy. Gente, olha aqui. Esse papel é um papel de... Ops, peraí. Esse papel é um papel de 260 gramas. Olha como ele sai igual manteiga, olha. Não gruda, tá vendo? Ele fica bem bacana. Então, a máquina vai precisar de vincar. Então, para vincar, gente, eu vou usar essa canetinha, ó. Para vincar a máquina. Para vincar essa próxima caixinha. A canetinha tem também... Lembra que eu já mostrei para vocês no outro vídeo? A maqui... A... Ups, ups, ups. Eu coloquei sorrado. Peraí, gente. Minha culpa. Eu coloquei errado. Me distraí conversando. E coloquei errado. Vocês lembram que eu já mostrei para vocês sobre essa máquina... Essa coisa de vincar o cortadorzinho de pizza? Não sei se vocês lembram. Mas tem o cortadorzinho de pizza que vinca. E tem a canetinha, tá? O cortador de pizza, ele é bacana para... Especialmente para caixas que você vai precisar de vincar no papel Glossy. Porque no papel Glossy, a canetinha pode vir a riscar o Glossy. E no papel Mate, a caneta não risca. Então, não tem problema, tá? Então, como eu disse para vocês... Essa máquina, gente... Eu gosto muito dela porque ela tem uma pressão muito boa. Eu tenho uma Cricut Explore também. Explore 2. E eu gosto muito. Mas eu troquei para a Maker por causa das ferramentas que você pode usar com a Maker. E ela acaba que ela tem uma pressão maior para alguns tipos de material. Então, para você cortar chipboard, que é o tal do papel Paraná... Ela é muito boa. Você corta bem legal. Eu uso muito para fazer moldes. Então, todas as minhas coisinhas que eu faço nos corinos... Eu faço todos os meus moldes. Você nunca usou a Silhouette, Thay? Gente, eu tenho uma Silhouette... Está bem aqui até, ó. Bem guardada aqui, porque eu tenho algumas baguncinhas. É porque eu comecei a trabalhar com a Cricut. A Silhouette é uma máquina maravilhosa. É uma máquina muito boa, de excelente qualidade. Mas eu acredito que eu trabalho mesmo com a Cricut por aquela coisa da mesma... Como eu já estou acostumada. E eu trabalho com a Cricut. Mas a Silhouette é uma máquina de excelente qualidade. Uma máquina que você consegue fazer diversas coisas. E é uma máquina muito boa. Mas é simplesmente mesmo aquela questão de conforto. Isso, meu conforto. Exatamente. Já estou na zona de conforto com a minha Cricut. Então, assim... Eu gosto muito dela. Mas a Silhouette é uma máquina maravilhosa. A SkinCut é uma máquina maravilhosa. Na verdade, eu acho que vai tudo sobre... Como você gosta e o que você se acostuma. Então, aqui, gente. Olha, eu cortei... Os dois ladinhos, assim, bem fofinhos da nossa caixinha. Ah, eu separo esse papel aqui para vocês. Para mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa estampa aqui, ó? Essa estampa, ela tem umas folhinhas. Uma folhagem e tal. Essa estampa é uma das estampas que eu usaria para fazer esse kit confeiteiro para menino. Como eu disse... Eu gostaria de ver como você faz o seu processo. Nós vamos fazer, então, um vídeo sobre processo criativo. É uma adaptação mesmo. Essa... Como eu estava dizendo, gente. Essa folha aqui, ó... Com essa paleta de cores fica linda, tá vendo? É marrom com verde. E super combina com a pasta. Vamos fazer, sim, Simone. Um vídeo sobre esse processo criativo. Simone, assim... Uma coisa que eu te falo. A questão também do processo criativo vai muito de... Do tempo. Com o tempo vem... Com o tempo vem... Você vai começando a se identificar. Você vai começando a se encontrar. E você vai... Você vai tendo a sua individualidade criando. Claro que dicas ajudam. E eu vou, então, fazer um vídeo bem bacana mostrando algumas dicas de como eu me inspiro. Já até fiz um pouco de... Um vídeo sobre isso. Sobre inspirações. Mas eu posso ir um pouco mais a fundo nisso. Mas eu acho que o processo criativo, você... No começo, é mais complicado. Com certeza. Com certeza. Sem dúvidas. E eu acho que é aquela questão de você realmente se encontrar. De você... Saber procurar inspiração num lugar certo. Gente, então aqui eu tô vincando. Olha a minha máquina. Parou. Esses negócios ao vivo é isso? Acontece coisa assim, tá vendo? É ao vivo mesmo, gente. Por enquanto, só estou aprendendo e não sei mexer em nada. Não preocupa com isso. Não se preocupa. Você não tem... Gente, olha... Quando eu comprei minha máquina, eu não tinha... Primeiro de tudo... Vamos só falar aqui uma coisa. Quando eu comprei minha máquina, eu não sabia nem que pra você... Que se usava em... As máquinas faz greve mesmo. Aí voltou. Quando eu comprei minha máquina, gente... Eu nem sabia que usava impressora junto com a máquina. Eu um dia peguei... Tava no salão. Que eu trabalho... Já falei pra vocês disso antes. Que eu trabalhava no salão. E eu tava no salão. E uma amiga minha me falou sobre essa máquina. E ela falou assim... Ai, Tana, é legal. Eu faço um monte de coisas com a minha máquina. E ela corta isso, corta aquilo, corta isso, corta aquilo. Eu tava grávida na época do meu primeiro filho, do Lourenço. Aí eu falei assim... Vou comprar. E aí eu acabei comprando a máquina e não sabia fazer nada. Liguei essa máquina. Cheguei em casa, liguei a máquina. Não sabia fazer nada. Fiquei... Entrei em desespero. Falei que gastei uma fortuna num troço que eu nem sabia usar. E deixei essa máquina aí no canto. E comecei manualmente. E depois eu fui aprendendo. Fui tirando um tempinho e fui aprendendo. Aqui, olha. A última folha. Gente, eu vi uma pergunta. Não sei quem perguntou. Se me desculpe. Mas eu vi uma pergunta falando se corta papel paraná de 470 gramas. É isso? Eu vou mostrar pra vocês o papel paraná que eu corto. Eu corto. Ah, não tá aqui. Mas só pra vocês terem uma noção. Papel paraná, sim, ó. Bem grosso. Tá vendo? Aqueles de capa de caderno, que são bem durinhos. Ela corta. Então ela corta muito bem. Qual a cola que você usa pra montagem das caixinhas? Eu, 99,9% do tempo, uso a cola quente. E tô começando agora a minha perdida. Inclusive, minha cola quente já está ali esquentando. Tá? Enquanto eu tô tirando aqui as peças. Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai montar tudo juntinho, tudo bonitinho. Só tô tirando das bases, tá? Porque, igual eu falei, a gente decidiu fazer a live de última hora. Então eu não cortei nada antes. Não criei nada antes. A gente tá realmente fazendo ao vivo, tá? Onde você compra seus papéis? Boa noite. Boa noite, Gabriela. Você já morou no Brasil, Thay? Já. Já morei no Brasil. Eu morei no Brasil, mas eu cresci aqui, gente. Eu cresci fora. Mas eu já morei no Brasil. Minha família já teve algumas épocas onde a gente morava dentro e fora. Assim, uma época eu morei no Brasil, outra época eu morei fora. Mas a maioria dos meus anos de vida eu morei aqui. Então já sim, morei no Brasil. Onde eu compro os meus papéis? Meu português é perfeito. Obrigada, amor. Eu adoro a minha caixa. Para que eu tivesse tipo... Exatamente. Gente, olha, eu compro os meus papéis no Amazon. Alguns vêm do Brasil. Compro alguns papéis texturados e tudo na Tex Papel. Já falei para vocês. E alguns lugares assim. Mas eu compro muito papel na Michaels, que é uma loja que a gente tem de artesanato aqui. E na Joanne's. Joanne's, Michaels, Amazon e na Tex. Gente, vou virar agora aqui o telefone. Aqui nos Estados Unidos, onde você compra caixinhas acrílicas, tubete e latinhas? Flo, eu não encontro nada aqui. Nada. Vem tudo do Brasil. Tudo do Daiane Shopping das Festas. Inclusive, se vocês conhecerem aqui, onde eu posso comprar as minhas coisinhas assim, caixinhas acrílicas, gente, eu aceito sugestões. Porque as minhas vêm do Daiane Shopping das Festas. Boa noite, Joel. Tudo bem? Como é que eu vou botar isso aqui para vocês enxergarem melhor? Ok, gente. Espero que esteja dando para ver bacana. Aqui, como eu disse, eu separei alguns materiais para a gente usar. Aqui eu tenho nossa caixinha, tá? Que está cortada. Ah, e a gente vai precisar de um pedacinho de acetato também. Então, eu vou pegar um acetato aqui. Gente, a minha irmã, pela primeira vez, está na live. Está assistindo a minha live. Minha irmã nunca me assistiu. Oi, Thalita. Eu vi você falar boa noite. Minha irmã nunca assiste minhas lives, gente. É a primeira vez para tudo. Ok, gente. Então, eu vou agora aqui pegar... Vou começar com a minha tampinha, tá? Onde eu vou usar o acetato. E eu quero que essa parte dos coelhinhos fique para dentro, tá? Porque essa parte aqui, olha... Vocês vão ver. Então, eu vou vincar a minha caixa lá. Onde que estão as dobrinhas? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver os vincos direitinho. Mas eu quis deixar essa caixa com o visor bem grande. Então, foi uma caixinha que eu peguei no Fazendo a Festa. E fiz ela assim. Naked mesmo, assim. Eu decidi usar papéis digitais, tá? Para criar minha própria arte. Ao invés de usar a arte deles. Então, eu vou começar a vincar aqui, gente. E eu vou mais ou menos dar uma olhadinha, assim. Colocar o meu acetato aqui em cima. Para ver qual o tamanho que eu vou precisar de cortar. E vou pegar uma tesoura. E vou cortar o meu acetato. Porque eu quero que a minha caixa esteja uma tela protetora, né? Então, eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. E eu vou pegar... Eu uso, como eu disse, eu uso cola quente. Tá? Mas você pode usar cola de silicone. Cola que vocês ficarem mais à vontade. Mas eu já acostumei, gente. A usar cola quente. Eu tenho muita habilidade com cola quente. Na maioria das vezes, pelo menos. Então, eu já acostumei. Então, eu vou passar minha cola quente. E vou colocar o meu acetato. E segurar. Ai, eu não consegui ler o último comentário. Não consegui, gente. Desculpa. Porque eu estou olhando aqui o trabalho. E não consegui ler. Desculpa. Mas depois, eu juro, gente. Eu leio tudo. Eu amo ler os comentários, gente. Amo ler os comentários. Agradeço a vocês que estão aqui nessa live comigo hoje. Dei uma bagunçadinha aqui. Mas não tem problema. Depois a gente conserta, tá? Quando a gente bagunça alguma coisinha. A gente vem com a pinça fininha, gente. Quem já me assiste aqui já viu. Que eu uso muito essa pinça fininha. E eu venho aqui, olha. E dou uma limpadinha assim. Tá? Então, tá. Vou montar minha caixinha aqui, olha. Estou vincando ela. Vou vir aqui. Vou fechá-la. Sempre tomando cuidado para ser um trabalho caprichado, gente. Tá? Eu sempre falo isso. Gente, artesanato, não se esqueça. Artesanato é luxo. Artesanato é uma coisa feita com muito amor e com muito carinho. Então, todo mundo pode ir ali na esquina e comprar um negócio que já está pronto. E pagar até mais barato do que pagaria para um artesanato. Mas, artesanato é luxo. É as pessoas que compram, é porque apreciam. E a gente tem que ser digno do nosso trabalho. Então, vamos trabalhar direito. Vamos trabalhar com amor e carinho. Fazer as coisas bem bonitinhas. que não tem como dar errado se a gente fizer direito, viu? Tudo que é feito com amor e paciência dá certo, gente. Então, é a receita do sucesso. Então, vou fechar minha caixinha. Aqui. E, igual eu já falei, para quem está chegando agora aqui na live, eu sei que live, às vezes, é complicado. A gente entra e sai, porque a vida vai passando, né, gente? Continua. Moldes para essas caixinhas de confeiteiro que vocês encontram no Fazenda Festa. E outros esses sites também, vocês podem bater no Google. Ok, gente. Então, aqui está uma parte da minha tampa. Depois eu vou consertar essas caixinhas que estão ali a cola. E, agora, essa aqui é a outra parte do meu kit confeiteiro. Então, eu vou dobrá-la deste lado, porque eu quero que o coelhinho apareça. Está vendo? Assim, quando eu tampar. Então, essa aqui eu vou vir aqui nos meus vincos e vou dobrar. Esses buracos eu já fiz, gente, com o tamanho de um mini ovo. Tá? Aquele ovo pequeno. Não sei se é mini, médio, sei lá. Acho que é um pequeno. Então, assim, nessa questão. E eu fiz aqui também uns vincos, olha aqui, ó. Tipo um Vzinho. E vocês vão ver por que que é esse Vzinho que eu fiz aqui. Isso, quem não tem máquina, gente, dá para fazer super na mão, tá? Com tesoura e estilete. Super você faz. E se você tiver uma dica boa para quem não tem máquina... Quem não tem máquina de corte aí, me dá um oi. Se vocês quiserem uma dica boa para quem não tem máquina... Eu vou falar para vocês agora uma dica top para você fazer qualquer caixinha quase assim e ficar perfeito. Muito bacana. Oi, então. Quem não tem máquinas, usem uma caneta assim, ó. Tá vendo essas canetas aqui que não... Essa caneta aqui é da minha máquina. Mas essas canetas que não tem tinta, elas só têm uma ponta... Essa caneta aqui, gente, com uma régua, você vinca qualquer papel. Gente, vocês me desculpem porque minha voz está estranha, porque eu estou um pouco gripada. Olha só. Vou mostrar para vocês. Um papel, minha caneta, minha régua. Vamos dizer que você vai fazer uma milk, que seja, que já está fiscada. Gente, não sei se dá para ver o vinco. Olha o vinco. Olha aqui. Olha a dobra. Olha aqui. O acabamento perfeito que você faz em uma caixa com uma canetinha dessa que custa uma merreca. Ela é bem baratinha. Eu acredito que deve ser uns 15 reais uma canetinha dessa. Você vinca qualquer caixinha. Você faz uma caixinha perfeita, com acabamento perfeito. E a sua caixa não perde nada para quem faz caixa com máquina. Agora, gente, para o lado de fora da minha caixinha, eu tenho duas opções. Eu posso fazer uma amarelinha de bolinha, ou eu posso fazer essa do coelhinho. Eu acho que eu vou fazer a do coelhinho para dar um contraste aqui, olha, com o azulzinho. O que vocês acham? Coelhinho? Vamos de coelhinho? Vou fazer aqui. Vou dobrar ela. E eu vou fechar a minha caixinha da mesma forma que a gente fecha tudo. E depois a gente vai adornar essa caixinha. Deixar essa caixinha super mega hiper fofa. Para ser um presente bem bacana para qualquer pessoa que vier a receber esse ovo de Páscoa. Que seja uma coisa que a pessoa vai ver que foi realmente pensado, feito com amor, sabe? Com carinha, bem... Uma coisa diferenciada. Então, eu vou fechar aqui minha caixinha. Segurando. Por isso que eu trabalho com a cola quente, tá, gente? Eu trabalho com a cola quente porque a cola quente não solta. Então, assim, eu já tenho uma boa experiência com a cola quente. Ela não solta, não me deixa na mão. Então, eu acabo sempre trabalhando com a cola quente por isso. Agora, gente, essa parte aqui da minha caixinha vai encaixar aqui dentro. Olha lá. Que fofinho que vai ser. Pera aí. Desculpa com o barulho que estiver aqui no fundo, gente. A turma está em casa, tá? Mas, ok. Eu vou encaixar aqui. Agora, vocês querem morrer quando eu uso cola quente fica muito visível o caroço da cola. Você tem que praticar fazer fiozinhos fininhos. Você praticar seus fiozinhos fininhos não vai ficar caroçado. Gente, vamos morrer comigo? Olha isso. Olha. Olha essa cenoura. Dá para ficar apaixonada, não dá? Olha aqui. Está cheio de M&M's dentro dessa cenourinha. Essa cenourinha linda, acrílica. Eu vou colocar minha cenourinha aqui. Vou pegar um ovo. Olha aqui. Um ovo pequeno. Está vendo? O ovo, na verdade, gente, é suposto você colocar ele embrulhado no papel alumínio. Mas, como essa daqui eu só estou usando para mostrar para vocês e o papel alumínio vermelho vai ficar feio dentro dessa caixinha, eu vou deixar ele aqui com o chocolate, tá? E nesse triângulozinho aqui que eu separei, eu tenho aqui, olha, que eu coloquei aqui separadinho para a gente, para vocês verem. Isso daqui é doce de leite, tá, gente? Numa bisnaguinha. Então, eu vou dobrar aqui e vou colocar meu docinho de leite, tá? Então, esses são os toppings para a caixinha do confeiteiro, que eu optei. Mas cada um pode optar pelo que quiser. Agora eu vou decorar a minha tampa, viu, gente? Vamos decorar a tampinha. Vai ficar fofa. Eu separei algumas coisinhas aqui, mas eu gosto muito de usar esses tons clarinhos na Páscoa, que eu acho que super fica charmoso, combina e tal. Só que eu nunca sei abrir essas fitas, gente. Misericórdia. Ah, achei. Consegui. Eu acho que eu vou passar uma fitinha verdinha, assim, ó. Que bem que a verdinha não está fazendo contraste. Vamos de rosinha, né? A verdinha ficou meio mortinha aqui. Vamos de pink. Vamos passar aqui, olha, uma fitinha pompom. Ó, ao redor da nossa caixinha. Então, vamos de fitinha pompom. Vou vir aqui e eu vou medir os cantos da minha caixinha. E eu quero deixar assim, olha, um pedacinho do azulzinho para fora, porque eu não quero tapar o azul, tá? Então, eu vou medir. Já sei que vai ser mais ou menos aqui que vai morrer minha fitinha pompom. Eu vou cortar e vou cortar e vou fazer duas dessas. Ok? E eu vou colar ela aqui. Como isso aqui a gente está usando um acetato, gente, não corre risco dele derreter, porque ele acetato, ele já... Esse que eu uso é próprio para chocolate. Sabe assim, pessoas que trabalham com chocolate? Então, ele aguenta altas temperaturas, tá? Eu vou colocar a minha fitinha pompomzinho aqui. Bem charmosinha. Vou virar aqui para segurar. Ó. Na minha tampinha. Sempre tomem cuidado com esses fiapinhos nojentos de cola quente. Depois eu passo o rolinho e tiro todos os fiapinhos de cola quente. Mas nunca pode entregar o trabalho com fiapinhos de cola quente, tá, gente? Não pode. Agora eu vou vir aqui nessa parte de baixo. Passar minha colinha quente. E vou colocar de novo a minha fitinha pompom aqui, ó. Quem não tem fita pompom, gente, usa outra coisa. Outra fita normal. Usa passamanaria. Tem as opções instrais que a gente pode usar. Tem várias coisinhas bonitinhas e fofinhas que a gente pode usar, tá? Então eu não fique preso. Ah, a Thay tá usando fita pompom. Eu preciso da fita pompom. Não. Se não tem fita pompom, usa outra coisa. Agora nessa caixinha eu quero usar o estrais furta cor. Eu tenho um estrais pratinho aqui, gente. Olha que estrais fofo. Todo coloridinho. E ele aparenta ser candy colors. Quando você mexe. Então eu quero usar um fiapinho desse estrais em que furta cor. Bem bonitinho. Vai ser... Aqui. Então eu vou vir aqui. Tesouro de estrais, tá, gente? Tesouro de estrais, senão ele fica... Fica estrago a tesoura. Então eu vou vir aqui e vou cortar em cima desse tapetinho. Porque quem já cortou estrais sabe que estrais faz muita bagunça. Mas muita mesmo. Então eu vou cortar aqui. Tá? E vou cortar aqui. Porque eu vou usar uma fileirinha de dois. Bate sempre o estrais. Olha aqui. Olha como o estrais é bagunceiro. Tá vendo? Por isso que eu trabalho em cima desse tapetinho. A minha pistola de cola quente já quero. Obrigada, Flor. Essa pistola é da marca Chandler. Você encontra ela na Amazon. Gente, deixa eu beber água porque eu tô ficando rouca de novo. Ninguém merece estragar nosso tutorial lindo com essa voz. De pato. Ok, gente. Agora olha aqui, ó. Olha aqui meu tapetinho de silicone. Olha que benção. Alguém tem alguma coisa assim que eles trabalham em cima que dá pra tirar com facilidade? E jogar fora o sujinho pra continuar? Se vocês tiverem, mandem as ideias pra mim, gente. Eu gosto de ver. Isso é bacana. Gente, então olha aqui. Olha. Vou vir aqui meu acetato. Vou passar a colinha. Tá? Aqui vai ser onde eu vou usar o estrais. Vou colocar o estraisinho aqui. Já medi, né? Mas aqui, ó. Medi errado. Vou tirar uma camadinha de pedra. E vou apertar. Ó. Vou apertar aqui. E vou repetir a mesma coisa do outro lado. Gente, sabem o que eu comecei a fazer hoje? A Bruna tá aqui. Ela sabe do dilema. Eu comecei a fazer uma caixinha linda, gente. Que eu comprei o molde da Metamore Paper. Metamore Paper, é. Que é uma caixinha de Nutella. De segurar Nutelinha. Quem já fez caixinha de segurar Nutelinha, é muito delícia. É muito bacana. Então, assim, fica muito legal. Olha só. Depois eu vou... Quando eu tiver com a caixinha perfeita, eu vou mostrar pra vocês. Agora, gente. Nossos coelhinhos estão aqui. A gente não pode esquecer. Vamos usar a fitinha banana. Tá? Sempre a fita banana pra dar um up. Não. Dar um volume. Então, eu vou colocar aqui pra cima. Tá? Aqui, ó. Vamos puxar aqui. Coloca. E eu gosto de fazer três camadinhas, tá? Mas aí vai do critério de vocês. Como vocês gostam. Funciona. Então, olha aqui, ó. Meu coelhinho tá com três camadinhas. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a fechar minha caixinha aqui. E agora eu vou... Pra gente tá chegando quase que na reta final dela. Eu ainda quero colocar um laço lindo. Uma fita fofa. Tá? Mas que... Eu tô pensando em colocar mais ou menos aqui, olha. Então, eu vou pegar aqui minha colinha quente. E colocar aqui no meu coelhinho. E vou pôr aqui, ó. Coelhinho fofo. Aí, gente. Eu tô pensando em botar um laço lindo aqui, assim, olha. Podemos usar um laço na cor lilás. Um lacinho na corzinha. Nesse azulzinho aqui, olha. Aqua lindo. E eu tô achando que eu tô gostando desse Aqua. Vamos fazer um laço duplo, tá? Pra ficar bem lindo. Gente, a fita que eu uso é a fita 38, eu acho. 38 milímetros. Que eu acredito que é a fita 9 de vocês. Então, vamos no Aqua, tá? Já ensinei vocês a fazerem laço antes. Mas eu vou mostrar de novo. Vou fazer um laço duplo aqui. Não tem muito segredo. O que eu uso é uma borrachinha de cabelo. Pra segurar o lacinho. Pra ajeitar eles. Se vocês ainda não sabem fazer um lação super chique, gente. Corre lá no vídeo. Tem alguns vídeos já gravados aqui. Que eu mostro, tá? Eu uso borrachinha de cabelo. Peraí que eu tô procurando a minha borrachinha, gente. Que eu não tô achando. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que eu tivesse separado uma aqui pra gente. Mas quem disse que eu tô achando? Achei. Olha só, gente. Eu uso essas borrachinhas de cabelo aqui, olha. Pra fazer o lacinho. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui. Vou prender. Dá três voltas. Sempre eu vou manter o dedo aqui. Tá, e passa o nome da pistola. Olha aqui, ó. Chandler Tools. Chandler. Tá vendo? Ó. Vou vir aqui, gente. Vou ajeitar. Meu lacinho. E eu quero fazer as perninhas com bandeirinhas, tá? Então, eu vou cortar em ângulo a minha fitinha. Porque eu acho que vai ficar fofo. As perninhas com as perninhas de bandeirola. Eu gosto muito de dar meu lacinho assim. Ups. Peraí que eu fiz errado aqui. Não se esqueçam, tá, gente? Quando vocês fizerem os laços de vocês, é bem importante vocês selarem as pontas. Eu, como agora que não tô, eu uso muita máquina de selagem. Mas como eu não estou usando nesse momento, eu vou selar com isqueiro, tá? Então, sempre, a gente sempre tem isqueiro, fácil, porque sempre tem fácil, mas eu nunca encontro. Eu achei agora. Aqui, olha. Porque a gente tem que selar as pontinhas pra não ficar desfiando, tá? Aqui, olha. Olha aqui, o lacinho tá fofo. Gente, vocês me desculpem. É porque eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários, mas depois eu vou ler tudo, tá? Agora eu faço, assim, uma partezinha pro meio, gente. Assim, ó. Olha aqui. Eu vou vir aqui no meio do meu lacinho. E vou colar essa partezinha aqui, olha. Pra eu poder colar na caixinha sem derreter a fitinha. Agora, se você tem a tal da fita pet, gente, fita de pet shop, vocês não precisam de colocar a fita ao meio se você for usar chatons, essas coisinhas assim, tá? Então, é bacana. Quem tem aí no Brasil, você encontra a fita de pet shop. Aqui nos Estados Unidos, eu não encontrei. Então, se vocês encontrarem, pode mandar pra mim. Brincadeira, gente. Então, ok. Eu coloquei aqui uma fitinha. Vou ajeitar meu lacinho. Gente, meu laço tá soltando. Ô, benção. Ó, peraí. Vamos lá de novo. Aqui, ó. Aperta o laço. Coloca aqui. E vem aqui e segura, tá? Agora vai. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar meu lacinho aqui nesse ângulo. E uma coisa que ficaria muito fofa seria uma tag aqui pendurada, escrito Feliz Páscoa. Eu acho que ia ficar muito bonito. Ou, tipo assim, Feliz Páscoa. Ou de mim pra você. Ou algo assim, sabe? Bem fofo. Mas, como eu não tenho tag, eu vou colocar um tassel, tá? Então, eu vou vir aqui. Vou aplicar minha colinha. Vou colocar meu tassel. E vou segurar o meu lacinho aqui no lugar de onde eu quero que ele fica. Ó. E vou vir aqui. Vou cortar esse excesso. Então, sempre tomar cuidado pra que fique tudo bem coladinho, direitinho. Tirar os fiapinhos de cola quente, tá, gente? Fazer tudo bem direitinho. Com bastante capricho, amor. Que é isso que conta na questão de uma peça manual. Agora, gente, eu separei essa pedrinha aqui. Olha, uma pedrinha amarelinha fofinha. Que também é candy color. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ficaria bem fofinho aqui. Seria uma opção bacana. Mas eu acho que vai ficar bem bonitinho. São umas florzinhas. Aqui embaixo. Então, eu vou usar essas florzinhas aqui no tãozinho azul. Eu separei umas florzinhas aqui azuis, tá? E eu vou cortar elas. E vou colocar aqui pra gente umas florzinhas fofinhas, azulzinhas. Já que a gente tá nesse tão de azul e rosa pra Páscoa, tá? Olha aqui. Acho que três ou quatro florzinhas vai dar super certo. E eu acho que bem aqui embaixo, perto do coelho, fica bem bonitinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma. Duas. Três. Três florzinhas fofinhas. Aqui, olha. Aqui debaixo. Gente, e tá aqui, olha. Vou levantar aqui pra gente ver melhor. Aqui, nossa caixinha de muito luxo. Como eu disse, esses papéis foram da Estúdio 812. E essa caixinha eu gostei muito, achei linda. Eu acho que é um presente bem bacana pra gente dar pra quem se ama agora na Páscoa. Pra vender também, né, gente? Pra gente fazer uma graninha extra. E ela fica assim, olha. O ovinho aqui dentro. Como eu disse, quando você for fazer o ovo, é bacana você embrulhar ele num alumínio que combine com a decoração da caixa. Essa minha eu deixei sem alumínio mesmo, pelo fato de que eu estou fazendo aqui pra vocês. Quem vai comer esse ovo acredito que é meu marido. Então, não faz muita diferença. Mas é sempre legal. Por quanto você vende uma caixinha dessa? Então, depende. O preço depende se você vai vender uma caixa cheia ou não, né, gente? Uma caixa cheia, ela é uma caixa bem mais cara. Porque, obrigada, amor. Porque ela tá cheia de coisas e tal. Agora, uma caixa vazia é de outro preço. Eu acredito que essa caixa vazia, você consegue vender ela por 16 dólares. Você vende essa caixa vazia. Eu acredito que por aí seria um preço ok, justo. Agora, ela cheia, confeitada, não dá. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada. Eu sei que quando a gente termina aqui os vídeos fica uma bagunça. Então, eu peço desculpas pela bagunça. E que eu levanto muito e saio. Mas, eu queria realmente mostrar pra vocês uma coisinha fofa que a gente pode fazer pra Páscoa. Pra presentear quem se ama, viu? E pra vender. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês gostem. Ah, eu tô vendo que tem perguntas. Tapetinho de nuvem. Onde que eu comprei? Na Amazon. Esse tapetinho de nuvem, eu comprei na Amazon. Ele é pra dar comida pra criança. Ele é um... Esses tapetinhos de mesa, sabe? De silicone. Beijos para o Pará. Gente, para... Desculpa. Tá muito ruim minha garganta. Beijos pro Pará. Beijos, amor. Então, florzinhas de papel. Onde você compra? Daiane Shopping das Festas. Florzinhas de papel. Estrais. Todas essas coisinhas vocês encontram no Daiane Shopping das Festas. E pra quem mora no Brasil. Eu tenho certeza que tem outros lugares também locais na sua cidade que encontra. Mas pra gente que mora aqui. No Daiane Shopping das Festas é batata. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da nossa caixinha fofa. Eu gostei muito. Achei que é um presentinho lindo, 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 lindo. E obrigado por vocês estarem aqui de novo. Essa pistola que vocês estão me perguntando é no Chandler. Tá? Vocês viram que essa vende no Wish. Não vi. Quem tiver, me manda o link pelo Insta, viu? Me manda o link. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Gostaria de agradecer. Um feliz fim de semana pra todos vocês. Se der tempo, eu volto com uma versão de menino. Esse fim de semana ainda. Como eu disse nas lives, eu sempre aviso no Insta. De última hora. Porque do jeito que dá, eu faço, tá? Então, se der, quem sabe a gente não faz um esse fim de semana ainda. Um de menino. Gostaria de agradecer mais uma vez. Deus abençoe a todos. Um fim de semana maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Beijo no coração de vocês. E um maravilhoso, maravilhoso dia pra vocês. Muita criação. Muita criação. Muita luz na vida de todos, viu? Deus abençoe. Muito obrigada, gente. Mais uma vez. Beijos. Tchau. 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 O que é isso?